A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou um requerimento de autoria da deputada Marlene Fengler, do PSD, solicitando a realização de curso de capacitação aos conselheiros municipais de direitos. O objetivo é orientar os agentes sobre como apresentar projetos para a utilização de recursos do Fundo para Infância e Adolescência Estadual, que é um aporte financeiro destinado a atender as políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social, como aquelas abandonadas e desabrigadas, vítimas de maus tratos ou que sofrem abuso sexual. De acordo com a deputada, muitos recursos do fundo deixam de ser aplicados por falta de conhecimento dos conselhos municipais sobre como apresentar projetos. A maioria ou grande parte desses conselhos não aplicam o recurso ou não autorizam ou não propõem projetos porque não tem conhecimento do que é possível fazer, como pode ser utilizado esse recurso e depois como elaborar esses projetos e finalmente como prestar contas desses projetos. E por conta de vários municípios terem tido problemas com o tribunal de contas, vários municípios deixaram de fazer aplicação, deixaram de apresentar projetos por medo de terem problemas com o tribunal de contas. Então, para evitar isso, para a gente poder formar, qualificar esses membros desses conselhos de direito, tanto aqueles que são representantes do poder público quanto aqueles que são representantes da sociedade civil, eu, na condição de presidente da escola também, eu propus a equipe técnica da escola que elaborasse em conjunto com o Ministério Público, com todo aquele grupo de trabalho, uma proposta de qualificação. O curso deverá ser realizado no mês de novembro por meio da Escola do Legislativo, com data ainda a ser definida.